Bizarra essa cena né? Porém acredite, nós não conhecemos nem 10% do que o mar esconde. E agora eu vou mostrar para vocês as imagens mais estranhas filmadas por mergulhadores nos oceanos. Tem cada coisa estranha, tem coisas bizarras e o que está no final é até mais surpreendente. Então quero que você veja esse vídeo até o final e depois coloque nos comentários o que você achou. A última cena é algo muito estranho, então veja e tente criar uma lógica de como cada coisa foi parar no fundo do oceano. Assista o vídeo. Assista o vídeo. Assista o vídeo. Amém. Quai, seu app de vídeos curtos.